Então, como é que ele quer as duas? Você sabe que tem duas? Eu disse. Eu disse. Deixa eu ver aqui. Tá filmando. Não quer falar. Ô, filma aí. Fala aí, Terente. Deixa eu filmar aí. Eu quero filmar. Não. Eu quero filmar tua sunga. Eu sou câmera. Eu não posso dar a câmera. Eu quero filmar tua sunga. Eu que sou câmera. Fala aí, Terente. Me dá um alô pra galerinha. Só se deixa eu filmar tua sunga. Eu sou o cameraman. Eu que sou câmera. Eu quero filmar tua sunga. Não sabe filmar naquele dia. Eu filmo. Foi de cabeça. Não olhou lá não, hein? Tá de cabeça. Cabeça pra baixo. Desse jeito aqui. Ela vai virar pro outro lado. Assim mesmo eu botei. Tá de cabeça pra baixo. Aí eu botei. Me deu assim? Eu fiz assim. E tu não viu? Não viu nada. Depois que eu vi. Deixa logo assim mesmo. Tá em todos. Tá em todos. Obrigada. Obrigada. Quer ficar bem? Dá um beijinho mamãe. Diz que eu te dou, Leandro. Dá um beijinho. Graças a que eu fui dar... O cara atrás me pipou. E eu fui dar ali nele. E foi a minha pura faveta. O cara tá em...